3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5, será que é igual a quanto, hein? E aí, qual resposta você acredita que atenda a esse exercício aqui? Que tal se testar, tentar fazer e escrever para mim aqui a sua resposta e como você fez? Bom, agora abra teu coração para mim, bora lá, vou resolver para vocês aqui. Mas antes, rapidamente, dá aquela moral para mim, curta aqui o vídeo e verifica também se você está inscrito. Se não estiver, inscreva-se que ajuda muito. Muito obrigado de coração para todo mundo que já faz isso. Bora lá, pessoal. A gente poderia somar, tá? 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5, como são radicais semelhantes, eu poderia somar o 3 mais 2, 5. Ficaria 5 raiz de 5, tá bom? Poderia fazer isso. Mas a gente não vai chegar na resposta, infelizmente, se a gente fazer assim, tá? Então, o que eu vou pensar aqui? Eu vou fazer uma inserção aos radicais. Eu vou inserir esse 3 lá para dentro da raiz. Como é uma raiz quadrada, ou seja, de índice 2, para que eu possa inserir um termo, ele tem que vir elevado ao quadrado, tá bom? Essa é a regrinha. Se fosse, por exemplo, uma raiz cúbica, índice 3, ele entraria elevado a 3. Se fosse uma raiz quarta, ele entraria elevado a 4. E por aí vai, tá? Raiz quadrada, eu não estou vendo aqui, mas é como se fosse 2, índice 2, tudo bem? Por isso, ele entra elevado a 2. Quando ele entra, ele multiplica quem já está lá dentro, tá bom? Então, pronto, inseri o termo no radical. Vou fazer a mesma coisa com esse 2 aqui, vou inserir ele no radical. Ele vai como 2 ao quadrado, multiplicando o 5 que está lá, tudo bem? Até aqui foi de boa, inseri o termo no radical. 3 ao quadrado, pessoal, é 9, que vai multiplicar o 5, já já eu escrevo a resposta disso. 2 ao quadrado é 4, que também vai multiplicar aquele 5, já já eu escrevo também isso. Bom, 9 vezes 5, né, é 45. E 4 vezes 5 é 20. Eis aqui a resposta, né, como está somando, tanto faz, quem está na frente, quem está atrás. Letra D, nosso gabarito. Ficou alguma dúvida? Espero que não, hein? Tamo junto, pessoal. Beijo grande. Até o próximo vídeo.